Fala galera, as caras na antena área trazendo pra vocês mais um vídeo de Eternal Evolution Galera, e dessa vez trazendo aqui a análise desses dois novos personagens que chegaram aqui no evento de collab de Eternal Evolution e Ghost in the Shell, beleza galera? Então vem comigo, já deixa aquele likezão, se você não é inscrito se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade que eu vou estar falando desses dois personagens Batou e a Motoko Kusanagi, beleza? Então vem comigo deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal e galera, pra quem não conhece ainda a Apetoide, na Apetoide toda recada que você faz vale até 25% de bônus Como é que funciona? É só baixar o game pelo link aqui, baixou o game aqui, você vem aqui e baixa a carteira também App Coins Wallet, que é onde vai cair os seus bônus, tá? E depois você vem aqui, ó, recompensas, código promocional e você vai botar Gamer T5, beleza? Botando isso aqui galera, já vai liberar pra você este bônus aqui embaixo, tá vendo? É um bônus extra aqui do canal, então não dá mole, já bota aí o bônus, baixa a carteira e baixa o jogo pela Apetoide pra você poder estar fazendo suas recargas e ganhando cada vez mais bônus que você vai poder reutilizar dentro do game Cara, maravilhoso, beleza? Vamos seguindo aqui para esses dois personagens agora maravilhosos, tá? Personagens que vieram aqui trazendo uma nova facção pra gente, né? Um novo, vamos dizer assim, um novo mundo pra gente, né? Que é isso aqui, ó, Viajantes do Tempo Temos a Terra, a Atlas, o Wemf e Viajantes do Tempo, tá? Acredito que futuramente deva ser adicionado novos personagens aqui, né? Senão eles não iriam criar uma facção assim nova do nada Mas, enfim, vamos comentar um pouquinho sobre esses dois personagens O Batou, cara, é muito mais fácil de pegar, tá? Mil vezes mais fácil de pegar do que a Motoko Sanagi, beleza? Mas, vamos comentar um pouquinho sobre os dois Vamos começar com o Batou, que é um pouquinho mais fácil, né? Mas não é porque ele é mais fácil que ele seja um personagem ruim, não, galera Muito pelo contrário, tá? Você vê aqui que ele já começa com um Vanguarda Que é uma categoria um pouco defasada aqui dentro do jogo, né? Comparada a Invocar, Assassino, a Vanguarda É uma categoria que tá deixando a desejar bastante tempo Mas, mas, porém, contudo Ele chegou pra suprir um pouquinho dessa defasagem, galera E um personagem roupatíssimo, tá? Aqui ele vem com essa nova facçãozinha aqui, né? Sessão de Segurança Pública 9 Ele tem aqui como principal item, né? Carga e regeneração, beleza? Aqui, ó, na parte de estratégia dele Temos todas as informações aqui, tá? De comandante e tudo mais Você pode dar uma olhadinha aqui também com mais calma Os Heróis Recomendados só tem um conjunto Aqui com essa outra personagem, tá? Que eu já vou estar falando também Show? Partindo pra cá, vamos falar sobre as habilidades dele Vamos que vamos Tá aqui, ó, Ciborgue de Emissão Especial É uma habilidade passiva No início da batalha, a Batou aumenta seu ataque Para 1% do seu HP máximo A cada vez que o inimigo ataca a Batou Ele restaura 1% de HP máximo Ao receber dano fatal, ele evita a morte Restaura 40% do máximo HP E atualiza a carga de camuflagem ótica Esse efeito pode ser ativado uma vez por batalha Depois, a gente ganha aqui um máximo de 1.5, tá? Só aumenta depois aí Aumenta depois, né? Assim, de nível 3, né? Se for aumentando aí, 2% da HP máximo também Aqui, efeito de talento Se houver outra hora da sessão de segurança pública 9, que seria a Kusanagi, tá? Do lado aliado do campo de batalha A Batou recebe 20% a menos de dano Então, por isso que ele comba muito com ela, tá? Tem aqui um bonuzinho aqui Aqui, melhoria de Ciborgue de Emissão Especial A habilidade de Evasão da Morte A Batou pode ser ativada adicionalmente mais uma vez Então, ele pode evitar a morte duas vezes, cara Chatinho pra caramba, tá? Aqui, a próxima habilidade dele Rolagem Tática Batou rola pra longe do inimigo mais próximo Carrega sua pistola e aumenta ataque de 1% do próprio HP máximo Por 8 segundos Chegando até 2% do HP máximo Aí temos aqui, ó Após a rolagem Tática, os próximos um ataque básico, né? Causa dano extra de 400% do ataque e batou É Tordual por 2 segundos E o exclusivo Melhora de Rológen Rolagem, né? Rolagem Tática Ao lançar a habilidade dos ataques básicos Batou tem 40% de chance de afetar De afetado pela precisão de batou, né? Ator do alvo, mais um segundo Bem interessante também, né? Tinha um pouquinho de controle Caboflagem Ótica Batou, usa Caboflagem Ótica E entra no estado de invisibilidade Nesse estado, ele não pode ser alvo de ataques Ou habilidades inimigas, né? Fora ressuscitar o cara, fica invisível ainda Tudo bem Pode passar por 2 unidades E reduz o dano recebido em 75% por 2 segundos Também restaura 150 de furo em 2 segundos Cara, bacana demais No nível 4, vai até eles 0.5 E também restaura 300 de fúria O efeito bondo, né? A cor jurada tem 40% de chance, né? De recuperar HP imediatamente Pra 20% do HP máximo, né? Merulha de Camuflagem Ótica Depois que a visibilidade Acabar ganha um escudo de 25% do próprio HP máximo Que é isso, cara? E por fim Operação Tempestade Batou corre pra área selecionada, né? Ao atingir seu alvo Ele dispara um foguete na direção A área com mais inimigos O foguete causa dano a inimigos Em um alcance de 3 metros De 800% do ataque de batou E também tem 40% de chance, né? De atordoar os inimigos por 3 segundos Se o alvo Ele estiver atordoado Ele sofrerá dano a edicional De 400% do ataque de batou Beleza? Depois só aumenta E o efeito aqui de talento Causa dano bônus Incondicionalmente aos inimigos No evento de colaboração Fantasma da Concha, né? E temos o efeito exclusivo Melhoria de habilidade de energia Após conjurar essa habilidade Recarga de rolagem tática É atualizada instantaneamente, tá? Bem interessante É um personagem Assim, com ataque Assim, a categoria, né, cara? Vanguarda já é isso É uma classe corpo a corpo Uma mistura de dano e defesa Então Realmente aí mistura A parte de dano com defesa Perfeitamente, cara É um personagem muito interessante, tá? Vamos seguindo agora para ela A mais difícil de estar pegando Cara, ela tá difícil pra caramba Pegar essa personagem aqui Mas Dá pra pegar, tá? Pelo menos uma copiazinha A gente consegue Linda demais Perfeita Temos Mais uma personagem Da classe assassino, tá? Uma classe DPS Corpo a corpo Com habilidade de deslocamento Muito interessante Tá linda demais Rapaz, eu gostei muito Da personagem Achei bem interessante E eu vou estar falando tudo sobre ela, tá? Ela também é da seção de segurança pública 9 Como eu falei Ela combina Combatou, né? Devido àquela passiva dele lá E temos aqui a estratégia dela Na estratégia dela E os heróis recomendados, cara Aqui não tá o batom Que eu não concordo, tá? Eu acho que ele deveria estar aqui Não Assim Tudo bem que ia influenciar Na parte dele, né? Mas eu acho que deveria estar no combo Porque Os dois aí meio que são No mesmo evento, né, cara? Acho que seria interessante Mas tudo bem Temos dois personagens aqui Interessantes também E vamos falar um pouquinho sobre ela Ela tem crítico e dano ao E Beleza? Vamos lá A habilidade dela passiva Ciborgue cibernético de batalha O ciborgue Kusanagi permite que ela Encontre, né, rapidamente Os pontos fracos do inimigo Tem 100% de chance De crítico Por padrão Tá? É padrão Mas o dano crítico Reduz em 25% Ela sempre dá crítico Mas o dano crítico dela é menor A chance de crítico Restante é convertida Em dano crítico Cada vez que o inimigo Ativa uma habilidade de energia Kusanagi Ganha um escudo De 1000% Do seu ataque A recuperação de energia De motoco, né? Aumenta em 40% No evento de colaboração Impulsão da alma Que tá acontecendo Valor do escudo Aumenta Esse aqui só aumenta O valor do escudo Enquanto tiver com o escudo O dano crítico De motoco Aumenta em 50 Bacana demais Melhoria do ciborgue, né? Nos modos PVP Para cada um herói Da sessão de segurança pública Na formação O dano e HP máximo De todos os aliados Aumenta em 5 Vamos entender isso aqui Vamos lá Para cada um herói Da sessão de segurança pública Só temos agora o Batou E ela Na formação O dano e HP De todos os aliados Aumenta em 5 Tá? É o que eu falei com vocês Ambos têm Assim Uma certa melhoria De um estar próximo do outro, né? Estar no mesmo campo de batalha Do mesmo lado Só que ela não tem Como indicação ele Isso eu não entendo Por quê? Mas Beleza Vamos lá Pirueta Gunfu Lança um alvo próximo Com menor HP No ar E ativa Atira no alvo 4 vezes Com cada tiro Causando dano De 160% de ataque Depois até 200% Essa habilidade Tem 15% De roubo de vida Que bacana Esse aqui é bom, cara Esse é bom Ao lançar a habilidade Rouba até 200% De energia do alvo Se o alvo tiver Menos que 200% O dano atual Aumenta em 50% Partindo pra cá Velocidade Gunfu Avança em direção Ao inimigo mais longe Dentro de 8 metros Causando dano De 400% De seu ataque Aos alvos Ao longo do caminho Ela passa rebocando Todo mundo, cara Bom demais Ah, aqui ó Se o HP do alvo Estiver abaixo de 50% O alvo será atordoado Então Batou combina demais Com ela, cara Demais, demais Tem a parte atordoada também Melhoria de velocidade, né? Quando a habilidade ativada Atualiza instantaneamente A recarga da pirueta Gunfun Ou seja Ela instantaneamente Recarrega essa habilidade aqui E por fim Mas claro Não menos importante Muito pelo contrário Estamos falando aqui Do especial Se teleporta pra trás do alvo E executa Eixo bala 3 vezes Causa dano De 450% De ataque Em até 3 alvos Alvos com menor Quantidade de HP São priorizados Ela vai pra Daqui o mesmo, cara Durante o eixo bala Fica imune Efeito de controle De grupo O dano aumenta O dano aumenta E o dano aumenta Até 550 Tá Se acertar um alvo O dano do tiro atual Aumenta em 180% Melhoria da habilidade Energia, né? Alvos com HP Acima de 50 Recebem 50% De dano aumentado É uma killerzinha Chatinha demais, né? Ela pula pra trás lá Vai rebocar todo mundo Tem uns combos aí Com o pessoal Da Segurança 9 Pode ser que venham Mais personagens, tá? Mas vamos aguardar aí Pra ver se vai aparecer Mais uma coisa interessante Pra gente De skin por enquanto Não temos, tá? Nem dela aqui Nem do batom também, né? A skin por enquanto Não veio Nenhuma skin Não sei se vai vir também, né? Por fato de ser Um evento exclusivo Mas Acho bem interessante Essa dupla aqui Ficou bem bacana Lembrando Que pra poder Tá pegando Essa personagem Você vai ter que Vim no evento Não tem jeito Vem no evento Faz a calamidade O recrutamento Pra poder Tá pegando Vou até fazer aqui Vai que eu pego Uma aqui na sorte Junto com vocês Nunca se sabe Imagina só Não, não foi Mas tudo bem Temos aqui também Na parte de troca Você pode tá pegando Também aqui Custa 120 Não é barato E 60 Pra poder pegar Um dos dois Aqui também Bem bacana E o Batou A gente pega de graça No evento Aqui de Login Tá? Vamos pegar duas cópias Dele de graça Então Ele é mais tranquilo De tal pano Show? É isso aí galera Tá aqui a análise Dos dois personagens Como prometido O que vocês acharam Desses dois personagens Gostaram Não gostaram Sinceramente O Batou Me surpreendeu Bastante Até porque Ele veio de graça E ele assim Tem habilidades Muito boas Por ser um personagem Vanguarda Então Me espantou Bastante Ele tá Tão fácil De pegar Mas É isso aí galera Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau